Olá família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e aproveitando as nossas sugestões de atividades para trabalhar com o berçário 1, 2 e maternal. E nessa 32ª semana, eu tenho mais duas propostas para apresentar para vocês e vocês realizarem em casa com seus filhos. A primeira proposta é o quebra-cabeça divertido. Então eu usei tampas de isopor, dessas de Marmitex, mas serve também caixa de pizza, papelão ou bandeja de frutas. O importante é que você selecione um tipo só de material. Então se você escolheu papelão, fica só com papelão, ou se você decidiu usar a tampa de isopor, use só a tampa de isopor, para que na hora que a criança for fazer o encaixe, o material não interfira nessa relação. E aí você vai recortar cada tampa numa forma diferente, num formato diferente, e vai espalhar no tapete, na mesa, aonde a criança for fazer a atividade, para que ela vá procurando os pares e encaixando. Isso aqui está mais fácil. E aí você pode deixar, para problematizar um pouco, uma peça que não vai encaixar com nenhuma delas. A criança vai tentar, ela vai ver que não serve para nenhuma delas, e ela vai deixar ela descartada, porque ela não vai ser útil para esse jogo. E essa atividade vai trabalhar o raciocínio lógico da criança e a atenção. A segunda proposta é o jogo da bandeja de cores. Nessa vocês vão precisar de duas bandejas de ovos de papelão. A primeira você vai deixar ela inteira, porque ela vai ser a base do jogo. A segunda você vai poder recortar em formas diferentes, tamanhos, gominhos variados. E você vai deixar que a criança vá encaixando, encontrando aonde ela se localiza na bandeja base. Aqui eu já sei aonde cada peça vai se encaixar, então eu já estou colocando direto. Mas a criança ela vai testar, ela vai tentar em um lugar, não vai encaixar a outra. E ela vai testar as possibilidades. Você deixa ela tentar, se caso ela precisar do seu auxílio, você ajuda o seu filho a ela finalizar. Deixa pintar bem coloridas peças, que aí na hora que ela finalizar o jogo vai ficar assim, bem colorido e bem bonito. E essa atividade também trabalha o raciocínio lógico e a atenção da criança. E essas foram as propostas para a semana. Espero que vocês tenham gostado. E elas encerram as videoaulas do ano de 2020. Fiquei muito feliz de ter colaborado com vocês. Espero realmente ter ajudado e que tenham sido úteis as ideias e as dicas que apresentamos aqui, no momento que vocês fizeram as atividades com as crianças em casa, nesse momento, nesse ano atípico que tivemos. Mas não esqueçam de mandar as fotos das crianças realizando essas atividades, para as professoras ainda registrarem. Um beijo, fiquem com Deus, continuem se cuidando e muito obrigada pela dedicação e paciência.